Esse é o xampu de ostras. Ele é da linha Deluxe Profissional. Esse xampu de ostras tem diluição 1 para 10. Então, uma parte de produto, 10 partes de água. Uma bombona dessa vai render 55 litros. Dá para fazer, em média, 500 animais. Esse xampu é um xampu neutro, então ele precisa ser utilizado em uma pré-lavagem antes. Esse xampu neutro vai deixar o pelo muito mais macio, enquanto ele já limpa esse fio. Ele pode ser usado em todos os tipos de pelagem, cães e gatos de todas as idades.